Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui quem fala é o Michael e eu estou aqui para mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui para trazer a resenha de um livro, do livro Habitat de Johan Palasma. O Palasma é um arquiteto crítico finlandês. Esse livro aqui eu recebi da editora Gustavo Dili, da GG Brasil. Muito obrigado pelo apoio, espero que a gente possa permanecer com essa parceria. Caso você se interesse pelo livro, eu vou estar deixando os links aqui embaixo, onde você pode dar uma olhada melhor. E, inclusive, a postagem lá no blog, onde eu trago algumas outras informações e alguns links também. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que isso daqui não vai ser uma resenha, assim, dizendo que, ah, o livro é bom e não sei o quê, não sei o quê. Não, eu quero muito mais do que isso trazer um pensamento crítico acerca daquilo que o próprio livro trata, tá? Então, calma, sem spoiler. De cara, o que eu já posso dizer sobre o livro é que ele me fez repensar sobre o meu conceito de arquitetura. Que, inclusive, eu já achava que era complexo até demais para ser explicado nos almoços de família. Você que é arquiteto, estudante de arquitetura, vai saber bem o que eu estou falando. Em alguns momentos, até mesmo por causar uma certa tristeza, uma certa aflição, ele tinha o objetivo de incomodar, de cutucar uma ferida, mas em um sentido positivo. Para você entender melhor o que é composto esse livro, A própria descrição aqui diz que esse livro é uma compilação de cinco ensaios sobre a ideia de habitar do arquiteto Palazzo. O que nós temos aqui é uma série de artigos publicados pelo Palazzo, onde o primeiro foi publicado em 1994 e o último em 2015. Ou seja, nós temos um intervalo de mais de 20 anos entre a primeira e a última publicação. E, mesmo assim, é um assunto muito atual. É um assunto muito interessante. O primeiro texto, e o mais longo de todos eles, ele trata de questões mais filosóficas acerca do habitar, da moradia, do lar. Uma parte que me chamou muita atenção é onde ele afirma que em nossas escolas de arquitetura, somos ensinados a projetar casas, não lares. Ele fala muito sobre essa questão da frieza com que olhamos as coisas, sobre a falta de preocupação com que o profissional tem ao fazer um projeto e esquecer daquele que vai morar ali dentro. Para isso, ele dá um exemplo onde um arquiteto projetou uma casa e ganhou vários prêmios com isso. Entretanto, os moradores dessa casa não se sentiam em casa, não se sentiam em um lar. E, com isso, eles foram até a justiça e o tribunal deu favorável aos donos da casa com a afirmação deles de que eles não se sentiam em casa, eles não se sentiam em um lar. O Palazzo, em vários momentos, ele afirma isso, que o objetivo dele não é menosprezar a arquitetura, mas chamar essa atenção para mostrar o que a gente está fazendo, sabe? Quando a gente fala de arquitetura, a gente está pensando em quem? No uso do cliente, do usuário, daquele que está dentro daquele espaço, daquele que habita, que é o foco dele, ele parte sempre nessa tecla sobre o habitar, o ato de habitar, de estar dentro do espaço e fazer com que ele seja útil. Ou se ao projetar, nós estamos nos preocupando apenas com a beleza, apenas com a estética e esquecendo daquilo que é importante, que é o indivíduo, que é o ser humano, que é a pessoa. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de How I Met Your Mother. O protagonista é o Ted Mosby, que é um arquiteto. Ele tem uma relação muito íntima com as construções. Ele mora em Nova York, então tem um prédio queridinho dele lá. E tem uma parte do livro que parece que eu ouvi Ted Mosby escrevendo. Ele diz assim, Contemplamos, tocamos, ouvimos e avaliamos o mundo com toda a nossa existência corporal. Ele gostava de abraçar os prédios, de ouvir os prédios. Então, essa é a pegada do autor. É por aí que ele caminha, é por aí que ele fala sobre arquitetura. Existe um capítulo onde ele fala sobre os objetos que compõem a casa. E é muito lindo como ele fala sobre tudo isso. Ele fala da porta, que ao mesmo tempo que protege, ela nos convida. Ele fala da janela, que é uma possibilidade de vislumbre do exterior. E ao mesmo tempo que ele fala sobre essa beleza, sobre cada elemento que compõe o lar. Ele também dá uma certa alfinetada no modernismo. Que uma porta deixa de ser uma porta quando é uma película transparente. No caso do uso do vidro, ele vira uma janela. Ele não convida, ele é frio. Entende aonde que o autor chega. Ele, sabe, nos faz repensar algumas coisas. E nos faz reavaliar alguns conceitos. E isso mexeu muito comigo, porque eu gosto muito da área de arquitetura sacra. O meu TCC foi nessa área. A arquitetura sacra, a arquitetura de igrejas católicas especificamente. Ela tem muito disso, dessa riqueza, dos significados. A porta, ela tem um significado muito especial. E aí, nesses últimos tempos, o que tem acontecido é uma frieza com relação a tudo isso. O uso do vidro de forma... do vidro temperado, de forma fria, de forma sem graça. A perda do uso da madeira em muitos aspectos. E isso faz com que a coisa não fique tão rica, sabe? Que a coisa não tenha tanto significado. E esse livro, ele faz isso, ele mexe com a gente, ele nos faz pensar, ele nos faz repensar. É um livro prático, é um livro direto. É um livro de uma leitura acessível, mas que ao mesmo tempo ele coloca algumas palavras que te faz, sabe, dar aquela... opa, deixa eu dar uma gulgada aqui pra ver o que que tá acontecendo, o que que significa isso. É um livro que tem a possibilidade de te enriquecer como pessoa, como arquiteto, como estudante. Toda leitura, ela nos faz isso, né, mas essa de modo especial é uma leitura crítica, é uma leitura que tá ali pra mexer, pra enfiar o dedo na ferida mesmo. Ele não tem medo de fazer isso em momento algum. Outra coisa interessante do livro é que ele é um livro pequeno, é um livro pocket. Ele tem 12 por 18, ele tem 128 páginas, então é um livro relativamente curto. É um livro que você pode matar ele aí numa sentada em poucas horas. Ou aquele livro que você levar literalmente no bolso pra você ler ali no consultório, enquanto aguarda você ser atendido e tudo mais. É um livro muito gostoso. Esse livro, ele faz parte de uma coleção que já tem aí outros dois livros. Tem aqui também três textos sobre a cidade e tem Caminhar e Parar. Inclusive, Caminhar e Parar é um dos próximos livros que eu vou resenhar aqui, que eu também recebi pela Gustavo Dille, pela GG Brasil. Muito obrigado pela parceria, viu? Se você tiver interesse nesse livro, vou deixar ele linkado aqui embaixo pra você ver aí. A vontade que eu tenho é passar horas conversando sobre esse livro, sobre os assuntos que ele traz. Então, é um livro muito atual, muito recente e de uma temática incrível. Eu amei, amei, não tem muito mais o que dizer. É um livro realmente muito bom. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me siga nas redes sociais que eu vou estar deixando aqui. A gente pode bater um papo, será um prazer. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.